Música Oi, que saudade de vocês, né? Gina Rieti chegando para apresentar mais um programa Gina Rieti e convidados aqui Pela TV Interlagos e TV Society Levando uma programação super gostosa para vocês Com artistas maravilhosos que vieram hoje aqui Marcar a sua presença aqui neste palco Maravilhosa casa toda aqui Decorada, iluminada, sensacional No centro de São Paulo Onde você, internauta, poderá estar também Vindo aqui uma vez por semana Passar horas agradáveis Aqui no centro de São Paulo Aqui no espaço Muz Na rua Bento Freitas Número Muz Amigos TV Interlagos e TV Society Em fusão para levar o que é de melhor para você A melhor programação Muito humor, muita alegria Notícia, entrevistas E tudo de bom Estou chamando agora para conversar comigo René Queiroz O mordomo das celebridades O mordomo das celebridades Mas conte para mim Conte a sua história para os nossos telespectadores Muito obrigado pela oportunidade de me convidarem para estar aqui hoje Boa noite a todos Boa noite ao internauta E essa pergunta é uma pergunta bem interessante Porque ela é exatamente o título do meu livro Que é Mordomo das celebridades Por que eu sou mordomo das celebridades E por que também que o título do livro é esse aí Vamos mostrar aqui o livro Eu trabalho em hotéis há 32 anos Nas mais diversas funções Como recepcionista No setor de vendas Como relações públicas Reservas Enfim Durante esses 32 anos Eu fui adquirindo uma experiência muito boa No que diz respeito ao atendimento ao público Nós não temos ainda no Brasil Uma escola que forme mordomos Nós temos que formam cozinheiros, recepcionistas Relações públicas, garçons Mas uma escola que esteja direcionada para o setor de mordomia Não existe ainda, infelizmente Deveria existir, não é verdade? Talvez não existe ainda Porque o mercado, apesar de ser tão exigente Não está tão abrangente ainda Os nossos hotéis de luxo no Brasil Eles não são em uma quantidade suficiente Que exija a mão de obra desse profissional Mas aos poucos Isso está se tornando necessário Eu vejo Pelo serviço que eu faço Porque existem hóspedes muito exigentes Que tem o serviço do mordomo Para os lugares onde ele anda Pelos Estados Unidos Pela Ásia Pela Europa E ele tem esse serviço lá E quando ele vem para o Brasil Que é um país, graças a Deus Que está muito procurado Por essas pessoas endinheiradas Eles conhecem o serviço do mordomo E quando eles chegam aqui Eles não abrem mão do serviço desse profissional E eles sabem muito bem Por quê? Por quê? Eu acho que com a Copa vindo para cá Os mordomos terão que vir lá de fora com eles Porque deveria estar contratando os mordomos do Brasil Você falou uma coisa que já é realidade Tem algumas celebridades Tem alguns milionários Alguns presidentes das montadoras de automóveis Que eles já trazem o mordomo deles Que eles sabem que aqui eles não vão encontrar Pelo menos eles não sabiam Mas agora é um mercado que Pelo fato de eles estarem exigindo esse profissional Já existem muitos hotéis de luxo em São Paulo Rio de Janeiro, Belo Horizonte Nas grandes capitais Que já existe esse serviço de mordomo Mas voltando para o foco da sua pergunta O título do meu livro Veio exatamente de uma celebridade Que não sabia que alguns anos depois Eu ia dar esse título a um livro Que nem eu mesmo sabia Que ia acabar escrevendo um livro sobre esse tema E o que aconteceu foi que Essa celebridade chegando no hotel Onde eu trabalho atualmente Um hotel de luxo Pode falar o nome, não tem problema Mas tudo bem Então, o que aconteceu? Ele necessitou da presença Do serviço de um mordomo E pediu que o mordomo fosse até lá E esse mordomo era eu Ele estava com um problema O que acontece Internautas e o pessoal aqui presente A Gina em si É que a celebridade Por eles serem famosos Acontecem muitos problemas Que eles não podem resolver Por causa da sua fama Eles não podem resolver por si próprios E eles estando em um hotel Naturalmente eles precisam Do auxílio de um mordomo É um braço direito É o guia deles na realidade Exatamente Estando aqui eles ficam com mais Tranquilidade Estar passando Todo, né Todo aquele projeto de trabalho Que eles veem Também de lá Os momentos de lazer E se eles tem um mordomo Que pode estar ali Direcionando tudo para eles Eu creio que é uma grande Tranquilidade Para as celebridades Na realidade Por isso se deu o nome Na verdade é uma grande mordomia Com certeza Mas então o que aconteceu Chegou uma celebridade Lá no hotel E procurou pelo mordomo Que no momento era eu Que ia servi-lo E quando eu cheguei No apartamento Ele abriu a porta Pediu que eu entrasse E ele falou Ah, então você é o famoso Mordomo de celebridades E eu falei Mas por que senhor? E ele me disse Porque vários outros Colegas meus Artistas Outras celebridades Já estiveram aqui E eles me disseram Que para um Você foi mordomo Para outro Você foi padre Para outro Você foi psicólogo Para outro Você foi enfermeiro Então você é um mordomo De celebridades E aí eu o auxiliei No que ele necessitava Foi um problema Realmente difícil de resolver Mas era para isso Que eu estava lá Sim E aí Alguns anos depois Três anos depois Eu resolvi escrever um livro E dei o nome do livro Mordomo de celebridades Mordomo de celebridades Agora qual é o fato Mais curioso Aqui que você teve Como um mordomo Da celebridade Conte um para mim Para todos nós A razão de eu escrever Esse livro Foi duas razões básicas Uma delas Foi que os alunos Das escolas E faculdades De hotelaria Eles sempre vão Lá no hotel Me entrevistar Para saber quais são As tarefas de um mordomo Porque não existem livros Nem apostilas Filmes na televisão Que mostrem para eles Verdadeiramente O que é que um mordomo faz Porque muitas vezes A televisão e os livros Mostram o mordomo Como uma parte Muito subjetiva Muito pequena Do trabalho desse profissional Só que não se resume Somente a isso A gente faz muito mais coisas Do que os filmes mostram Aquele mordomo Parado lá no meio da sala Para puxar uma cadeira Ou servir uma taça de champanhe Eu então abri a porta Do automóvel No meio daquela dúzia De executivos E realmente não é somente isso Nós temos toda uma Preparação anterior Durante e mesmo Depois que o hóspede Vai embora Aconteceu por exemplo Uma celebridade Que esqueceu Nada mais Nada menos Nada menos Do que um lindo Um maravilhoso Um enorme Vibrador Dentro da gaveta Que curiosidade hein Pois aí acontece Que quem encontrou Esse vibrador Adivinha quem foi Adivinha quem foi O mordomo O mordomo Aí diz uma coisa Para mim Normalmente nos filmes Sempre o mordomo É ali aquele cara Que é sempre acusado Também de alguma coisa Ele sempre faz As coisas boas Mas na hora De acontecer algo De ruim Vamos acusar o mordomo Que é o principal Jogar assim Ele ser o suspeito Com isso Com você Nunca aconteceu Ainda não Mas é muito interessante Essa frase A culpa é do mordomo Porque no fundo No fundo Isso tem um pouco De verdade Porque o mordomo Sabe tudo Ele sabe Ele sabe Todas as entradas E saídas do hotel As entradas secretas Ele sabe quem esteve Com quem esteve Por quem esteve E até O que aconteceu No caso das celebridades Que não podem se expor Por causa da sua fama Em si Aconteceu um fato Muito curioso De uma celebridade Que queimou as partes genitais Com água quente Adivinha quem foi Que ajudou Está no livro O mordomo Aí já foi Aí já foi Uma felicidade Para o mordomo Foi desse daí Esse que me chamou De mordomo de celebridades Está Esse que me chamou De mordomo de celebridades Foi justamente Quando ele me disse Que para um Se eu tinha sido enfermeiro Foi justamente Para um colega dele Que eu tinha sido enfermeiro Que adivinha quem foi Que teve que passar Um creminho Nas partes íntimas Da celebridade O mordomo Das celebridades Aplausos para ele Muito interessante Muito interessante É verdade O rapaz Você teve nas mãos O que muitos mortais Queriam ter Não é? Gina Eu vi a coisa preta Minha irmã Você teve nas mãos E o pessoal Estava babando Você É verdade É verdade O rapaz Se queimou Ele foi utilizar O bidê Do apartamento Não sei como foi Que isso aconteceu Mas a água Esquentou demais Eu acho que ele foi jogar O esguicho do bidê Depois que a água Já tinha esquentado demais E ele acabou Se queimando E aí Quando ele me chamou Eu sugeri Chamar uma enfermeira Afinal de contas Eu sou mordomo E não enfermeira Sabe o que ele me disse? Ele falou Não cara Você está maluco Se isso cai No ouvido da mídia Já pensou qual é a manchete Que vai aparecer no jornal amanhã? Caiu agora, né? Negão do axé Cozinha ovos Em hotel de luxo Não, não, não Enfermeira não É você E isso está tudo aqui no livro Tá É uma das histórias Que eu conto Porque O outro motivo Um motivo De eu ter escrito esse livro Foi justamente Os alunos Das escolas E faculdades de hotelaria Virem me questionar A respeito Das minhas tarefas E o segundo motivo Foi justamente esse As dificuldades Que eu passo Como mordomo Para ajudar As celebridades Pelo fato De eles não poderem Se expor E eu escrevi Os contos Justamente Me referindo As celebridades Para ficar Justamente Mais engraçado E o interessante É que duas E três pessoas Que leem O mesmo conto Pensam que eu estou falando De pessoas diferentes O mesmo conto Incrível, né? Então para as pessoas Poderem adquirir O livro Mordomo das celebridades De que maneira Pode proceder Gina, tem uma maneira Bem fácil Bem simples Bem direta E bem rápida Porque eu vou ler Hoje mesmo É Eu tenho a exclusividade Na livraria Cultura Pode ser diretamente Na livraria Ou através do site deles Para todo o Brasil Você é internauta E também através Do próprio site do livro Sim Que é o www.mordomodecelebridades No plural .com.br Você vai entrar Diretamente no meu blog Ali no blog Tem um ícone Que é Comprar Ou presentear Clicando ali Aí você vai cair Numa página de compras Da UOL Que é uma compra segura Já vendi muitos livros Já estamos na segunda edição Nunca aconteceu Nenhum problema De alguém ficar sem receber Ou de demorar muito tempo Isso depende um pouquinho Da época do correio Dia das mães Dia dos namorados Final de ano Os correios acabam Ficando com atividade Muito intensa Então pode demorar Um ou dois dias a mais Mas você vai receber No seu endereço Com o meu autógrafo Olha meu querido Como o nosso tempo É muito curto Eu gostaria de convidar você Para que você Visitasse Os estúdios Da TV Interlagos Que lá a gente tem Os programas Lá estão todos ao vivo E você vai fazer Uma visita Para a gente ir lá E nós teremos O prazer De estar conversando Com você Assim Mais de um Tipo Uns 30 minutos Porque eu sei Que você tem Muitas coisas Para estar contando Para a gente E divulgando Esse seu trabalho Que é maravilhoso Só me conte Se teve alguma decepção E para você Falar um tchau Aqui para os nossos Queridos internautas Não Felizmente Decepção Nunca aconteceu Nenhuma As celebridades Eles são Bem diferentes Eles são seres humanos Eles são gente Como todo mundo Eles tem dor de cabeça Eles também traem Também são traídos Eles também dependem De um salário Mas com uma celebridade Diferente Justamente Pelo fato De eles não Poderem se expor Que bom Que eles precisam Da gente É dali que vem O meu salário Independente Da diária Que uma celebridade Ou que um hóspede Qualquer Está pagando Desde que seja 600 reais Ou 9 mil reais Dessa parcela Vem um pedaço Que vai ser O meu salário Então eu não posso Tratar ninguém diferente Eu trato todo mundo Como celebridade Porque não existe erro Porque todo mundo Está pagando uma tarifa Então nunca houve decepção Nenhuma Sempre me dei muito bem Com eles Inclusive já tive A oportunidade De fazer o meu serviço De mordomo Para a nossa atual Presidente Quando ela estava Sendo tratada Com a quimioterapia Ela ficou hospedada No hotel onde eu trabalho Então eu tive todo o carinho Com ela E todos os outros Hóspedes também Eu vou tratar Da mesma forma Você realmente É um privilegiado Eu agradeço muito E logo logo Gina Vamos ter a novidade De mais um livro Que vai estar sendo lançado No dia 3 de setembro Aqui em São Paulo Na livraria da Vila Nos Jardins Que se chamará O Diário Secreto Do Mordomo Estaremos lá Para fazer uma cobertura Agradeço muito Gina Muito obrigado O papo com você É super interessante E tem muitas coisas Para que você possa contar Aqui para os nossos internautas Vamos marcar Uma nova entrevista Bem em breve Eu agradeço muito Pode estar marcando Com a produção ali Seu internauta Então Atenção Fiquem de olho Nos programas da Gina Que logo logo A gente vai agendar E vai estar falando Para vocês Quando é que eu vou Aparecer novamente E contar essas curiosidades Tão gostosas E divertidas Que é o mundo Das celebridades Contada através Da visão de um mordomo Através do meu livro Muito obrigado E adquira o livro Que realmente Vale a pena Tem muitas coisas Interessantes aqui Te aguardo Meu amor Até uma próxima oportunidade Muito obrigada Obrigado a todos Aprausos para Olha que maravilha Realmente Valeu a pena E eu sou uma celebridade Hoje aqui com você Não é? Muito obrigada Muito obrigado Boa noite Obrigada Muito obrigada Até a próxima oportunidade Eu vim ter logo Esteve a sua site Em uma só fusão Para levar o que é De melhor para você E agora Eu vou chamar aqui Nossa senhora Vocês vão curtir Aí de casa Maravilhosamente bem Porque está chegando aqui Olha Um pessoal Da pesada mesmo Viu? É a gangue Karamashi Chega pra cá Aplausos para esse pessoal bonito Aqui que vai cantar bonito Pra gente Olha que moçada bonita Não é? Eu vou conversar aí Com o líder dessa banda Vem pra cá É um prazer Vem pra cá E somos aqui na luz Tudo bem? Beleza aqui Tudo bem galera Prazer em receber vocês aqui Prazer em estar aqui com vocês Boa noite Boa noite a todos Muito obrigada Pela presença Viu? Pelo carinho aqui Com a TV Interlagos TV Society Vamos apresentar aí A galera bonita Esses meninos Cheios de saúde Saudáveis Bonito né? É tudo gente Aqui é o Fernando Contrabaixista Maravilhoso Deixa eu só apresentar Eu já volto pra vocês Aqui é o Henrique Olá Henrique Baterista Base Esse aqui é o Sombra Esse faz o solo das guitarras E aquele lá é o nosso baterista O Homem de Ferro Isso toca muito Um pessoal humilde Um pessoal muito maravilhoso Muito bom Então vamos ficar felizes Em ouvi-los Pode saudar o som Maravilhoso Bora lá TV Interlagos Agradeço o site Aplausos Gangue Karamashi Beija 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 Não diga Que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva Ainda está na ponte Tente outra vez Você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Não, 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 não Entende Levante sua mão Setenta e recomece a andar Não pense que a cabeça Aguenta se você parar Não, 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 não É uma voz que canta Uma voz que dança, uma voz que gira Gira, bailando no ar Queira, basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Tente outra vez Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Aplausos, eu estou aqui no cantinho Interlagos, né? Interlagos, Society Society, então E um agradecimento da banda Caramask A todos vocês Ao Carlito, dono da casa aqui Um grande prazer estar aqui Está uma casa linda, maravilhosa Casa dos shows, né? Casa dos shows Então, essa casa linda, maravilhosa Quem não conhece está convidado a vir conhecer Essa casa linda, maravilhosa Aconchegante aqui do nosso amigo Carlito Que nos recebeu aqui com muito carinho Com muito amor A gente está muito feliz aqui para cantar para vocês E antes de seguir esse show Agora que vocês vão na sequência musical Passa o site Passa aí os seus e-mails Nós estamos montando Nós estamos montando esse site ainda Entendeu? Está em construção Então, a gente prefere depois uma outra oportunidade A gente vem aqui e passa direitinho Isso, com certeza, tá bom? Muito bom, então Seguindo esse especial maravilhoso Agora, é a busca da gente mesmo Compartilhando ele somente Eu não sei por que se foi Foi você quem resolveu Dar um creu com outros caras Quem sabe melhor que eu Assumiu a sua vida Parece que está melhor Quando vem me visitar Creu, a rocha, aperta o nó É creu, creu, creu A noite inteira Creu, creu, creu Não me deixa de dormir Creu, creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir É creu, creu, creu a noite inteira Creu, creu, creu Não me deixa nem dormir Creu, creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir Creu, 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 creu Eu não sei por que se foi Resolveu a minha vida Conheci a liberdade Com mulheres mais bonitas Não estou mais amarrado Creu, creu, creu Não me prendo A ninguém Creu nelas Creu em você E em quem chegar É creu também Creu, creu, creu A noite inteira Creu, creu, creu Não me deixa nem dormir Creu, creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir É creu, creu, creu A noite inteira Creu, creu Creu, creu Não me deixa nem dormir Creu, creu Creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir Eu não sei por que se foi Resolveu a minha vida Conheci a liberdade Conheci a liberdade Com mulheres mais bonitas Não estou mais amarrado Não me prendo A ninguém Creu nelas Creu em você E em quem chegar É creu também Creu, creu, creu A noite inteira Creu, creu, creu Não me deixa nem dormir Creu, creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir É creu, creu, creu A noite inteira Creu, creu Não me deixa nem dormir Creu, creu Agora ficou melhor É você quem tem que vir Aplausos Sucesso Muito bom Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se você quiser me namorar, eu quero ver, eu quero ver sua atitude Se tem coragem de enfrentar, brigar, lutar, bater de frente com o mundo Agora olhe, pense bem, para não se arrepender com o meu jeito de viver Eu sou assim, doido, varrido, atrevido, amor bandido, não me apego a ninguém Também não largo quem da gangue tem coragem, quando sei que me quer bem Eu sou assim, doido, varrido, atrevido, amor bandido, não me apego a ninguém Também não largo quem da gangue tem coragem, quando sei que me quer bem Também não largo quem da gangue tem coragem, quando sei que me quer bem Se você quiser me namorar Eu quero ver, eu quero ver sua atitude Velocidade, adrenalina O perigo me fascina É o que mais me dá prazer Se tem coragem, corre logo para mim Que estou correndo pra você Eu sou assim, doido, varrido, atrevido Amor bandido, não me apego a ninguém Também não largo quem da gangue tem coragem Quando sei que me quer bem Eu sou assim, doido, varrido, atrevido Amor bandido, não me apego a ninguém Também não largo quem da gangue tem coragem Quando sei que me quer bem Eu sou assim, daquele jeito Obrigado galera, muito obrigado Aplausos, continua Baby, pera macho Tatuagem Tatuagem no pescoço, no peito e no bumbum Essa menina é demais Com um piscinho no bingo Um convite ao perigo Olha como ela faz Seu corpo bem torneado Seu bumbum lindo sarado Desfilando para mim O que é que ela faz O que ela gosta mais O que gosta de fazer O que é que ela faz O que ela gosta mais O que gosta de fazer O que é que ela gosta? O que é que ela gosta? Com as mãos bem na cabeça, mexe, mexe, mexe Pra juízo não perder O que é que ela gosta? O que é que ela gosta? Com as mãos bem na cabeça, mexe, mexe, mexe Pra juízo não perder Tatuagem sensual Tá no ponto e no local Para todo mundo ver Suas curvas, suas linhas Tem uma escondidinha Quem tira vai conseguir Dar um tapa na boneca Tatuar essa moleca Esse sim que vai ganhar O amor dessa menina Que provoca e ensina O que ela gosta mais O amor dessa menina Que provoca e ensina O que ela gosta mais O que é que ela gosta? O que é que ela gosta? Com as mãos bem na cabeça, mexe, mexe, mexe O que é que ela gosta? O que é que ela gosta? Com as mãos bem na cabeça, mexe, mexe, mexe Pra juízo não perder Sucesso! Alugue, Ita Lamasco! Muito obrigado! Valeu, valeu! Muito prazer em que você está aqui, menina! Prazer, Amasco! Não tem problema com o telefone, né? O telefone tem aí! Nosso telefone de contato é 5894-4559 Ou 3479-3479-3274 Foi um enorme prazer ter vocês aqui Prazer foi nosso! E aguardo vocês muito em breve na nossa programação novamente Porque aqui é sucesso! Vocês são um grande sucesso! Muito obrigado! Sucesso é você! Sucesso é o seu programa! Obrigada! Sucesso! Essa galera grande que está aí pela internet! Aplausos! Todos ligados com a gente! Muito bom! Assistindo esse programa Nessa Casa Maravilhosa Com artistas maravilhosos também Parabéns ao escritor, né? A celebridade Excelente, né? Não é? Modomo, né? Modomo da celebridade Cada passagem, né? Um grande prazer te conhecer Tá? Da gangue Caramask Um grande abraço Um forte abraço De todos nós De todos os meninos bonitos aí É Do Fernando Do Henrique Do Sombra E do Guilherme Homem de Ferro Muito obrigada, meninos Um beijo a todos Fiquem com Deus Muito obrigado a todos Até a próxima oportunidade Aguardo vocês em breve Um beijo Obrigada, meu amor Obrigada Obrigada Sucesso! É aqui na TV Interlagos E TV Society Preparando, né? Que pessoal maravilhoso Jovem, cheio de saúde Agradecimentos de toda a nossa produção A todos os proprietários da casa Ao Carlito Enfim Ajuda os nossos agradecimentos aí É A gente que faz a equipe Que trabalha nessa casa maravilhosa Que é o Espaço Mousse Se sente lisonjeado de recebê-los aqui TV Society TV Interlagos De Narete Voltem sempre A casa é de vocês Lembrando que todas as sextas-feiras O melhor videoquê de São Paulo É aqui A partir das nove Tá bom? Convido todos vocês www.espaçomousse.com.br Daqui a pouquinho Vem um videoquê aqui Pra vocês Cantarem Se deliciarem No melhor espaço Do centro de São Paulo Vem um videoquê que vai nuestra Vem um videoquê że he是不是 me Vejer que vai'dourne ti A save Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal